Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 61. Bons estudos! Entre as diversas utilidades da água, uma talvez você nem imagine que exista. Você sabe que a água é usada para movimentar alguns mecanismos, serve para irrigar plantações, para lavar carros, para transportar mercadorias e passageiros. E mais um bom número de finalidades que são bastante conhecidas. A água serve até para matar a nossa sede, mas talvez o que você não saiba é que a água serve também para cortar materiais resistentes. É isso mesmo! Por mais incrível que possa parecer, essa é uma utilização muito antiga da água. Já no Egito Antigo, a água era misturada com areia para ser usada tanto na mineração quanto na limpeza. No século passado, a água teve uma aplicação bem valiosa, sendo usada para cortar rochas nas minas de ouro da Califórnia. E mesmo hoje em dia, jatos de areia em conjunto com vapor de água em alta pressão, são muito usados para limpeza e remoção de tintas. Na indústria moderna, o jato d'água começou a ser usado para o corte de materiais há pouco tempo. Mesmo assim, a sua aplicação é cada vez maior. Por isso, na teleaula de hoje, você vai conhecer as características básicas e o funcionamento desta nova e competitiva tecnologia de corte. A teleaula de hoje está só começando! Olhando assim, de repente, dá até para pensar que vai começar uma teleaula de química, não é mesmo? Com essas substâncias aqui prontinhas para serem misturadas, realmente dá a impressão que algum tipo de experiência química vai acontecer agora mesmo. Mas é só impressão, viu? Esse material está aqui para você conhecer uma técnica de corte que tem sido muito utilizada na indústria. É o corte com jato de água. Ele foi desenvolvido em 1970 para cortar materiais metálicos e não metálicos. Quer dizer, é um corte muito versátil. Só que para esse sistema ser eficiente, a água tem que estar a uma pressão bem grande. É alguma coisa entre 30 mil e 50 mil PSI. PSI é a abreviatura de um termo em inglês, pound square inch, que significa libra por polegada quadrada. Já em 1971, foi comercializado o primeiro equipamento de corte por jato de água, servindo para cortar peças de madeira laminada. É um tipo de material que não aceitava as tradicionais serras, que provocam delaminação do material. Mas isso foi no começo dos anos 70. Cerca de 10 anos depois, esse processo foi modificado. Assim, a água, sob pressão, passou a ser utilizada misturada com algum tipo de abrasivo. Arrancar por atrito partículas de outros corpos. É isso que faz esta substância abrasiva aglomerada na superfície da lixa. Para fazer um corte com jato d'água, também pode-se usar uma substância abrasiva misturada, como por exemplo, a granada, produzindo cortes tão bons quanto este aqui. É por isso que hoje em dia, cada vez mais indústrias utilizam o jato de água com abrasivo como uma ferramenta de corte. Repare como funciona esse processo. Antes de mais nada, a água deve ser bem filtrada. Qualquer impureza pode entupir os bicos de corte, comprometendo o bom funcionamento do sistema de alta pressão. É nele que a água vai ser elevada a uma pressão de mais ou menos 4.000 bar, o que é mais ou menos 4.000 vezes maior do que a pressão atmosférica ao nível do mar. Uma vez pressurizada, a água é armazenada num acumulador, que regulariza o fluxo de saída do fluido. A água pressurizada e o abrasivo em pó seguem então por tubulações até chegar ao misturador onde se juntam. Isso faz com que esta mistura tenha uma potência de corte maior. Assim, esse jato de alta pressão é jogado pelo bocal contra o material que vai ser cortado. Mas para que o corte aconteça, é preciso que o jato seja mais forte do que a resistência à compressão do material. Bom, depois de cortar o material, o jato de água é amortecido em um tanque com água e esferas de cerâmica, de aço ou então de pedras britadas. Caio, posso lhe dizer que o jato de água funciona como uma espécie de serra líquida? É, mas se não fosse o abrasivo, essa serra ia ser meio cega. Pelo que eu entendi, os abrasivos funcionam como se fossem os dentes de uma serra. O Caio tem toda a razão, Tito. Nesse tipo de corte, 90% do trabalho é feito pelo abrasivo e não pela água. O abrasivo exerce uma ação de cisalhamento que permite cortar materiais de grande dureza e de espessura aproximadamente até 153 milímetros. E serve para qualquer tipo de material? Olha, esse tipo de corte é muito bom, tanto para materiais metálicos quanto não metálicos. E ainda para peças que não passaram por endurecimento superficial. E pelo que eu entendi, isso só é possível porque o abrasivo produz um jato cortante mais potente. É verdade. O jato sai do cabeçote de corte pelo tubo de misturação, que é feito de metal duro muito resistente. É, parece que a máquina faz tudo isso sozinha. Parece não, ela faz. A máquina de jato d'água está acoplada ao CNC, ou seja, o comando numérico computadorizado. É, você tem toda a razão, Caio. Há casos em que o CNC está instalado em equipamento do tipo pórtico com cinco eixos. Você quer ver como funciona? Esse equipamento é usado para fazer perfis complexos, peças aéreo e espaciais e componentes automotivos. Reparem só que nesse sistema, a peça é normalmente colocada sobre um tanque. É o tanque que recebe o jato de água logo depois do corte. Não é isso mesmo? É sim. Agora repare que todos os movimentos são realizados pelo cabeçote que se desloca sobre o pórtico e pela mesa. Bom, então esse é o único equipamento que faz corte por jato d'água, é isso? Não, aqui nada. Existem equipamentos manuais nos quais o movimento de corte é feito pelo operador. Além, é claro, de outros equipamentos mais sofisticados. Os equipamentos de jato de água se juntam facilmente aos sistemas de controle, uma vez que os cabeçotes são muito leves. E também porque o material cortado não vibra nem sofre deslocamentos. Quase todos os sistemas de corte utilizam tanques cheios de água para absorver a energia do jato depois do corte do material. Às vezes, além da água, é usado algum outro material. Por exemplo, no caso dos cortes feitos no sentido vertical ou quase vertical, os fundos dos tanques são cobertos por pedras britadas, como essas aqui. Em geral, nos sistemas de cinco eixos, é preciso usar um recipiente móvel que acompanha o deslocamento do cabeçote de corte. Para absorver e dissipar a força do jato, são usadas esferas de aço inox ou material cerâmico que precisam ser trocadas depois de algum tempo de desgaste provocado pelo processo. Agora, para conseguir um corte bem feito como esse, é importante que o operador saiba que um bom resultado depende de uma série de fatores. Agora, também não precisa ser nenhum expert para saber que a pressão é um deles. Óbvio, porque a pressão é que determina o nível de energia das moléculas de água. E quanto maior for a pressão, mais fácil vai ser o trabalho de cortar o material. Outro fator importante é o fluxo de água. Claro, é ele que é o responsável pelo índice de remoção do material. E é importante que o operador saiba que existem duas maneiras de se aumentar o fluxo de água. Uma delas, aumentando a pressão da água. Outra, aumentando o diâmetro do orifício do bico de corte. Agora, a velocidade de corte aumenta quando se aumenta o tamanho da granulação do abrasivo. Por outro lado, abrasivos com grãos mais filos, garantem o corte mais preciso. É, mas o grão do abrasivo não pode ser fino demais, porque senão ele não corta nada. Tá bom. E fora o abrasivo, o fluxo e a pressão, o que mais interfere no corte nesse sistema? Ah, tem uma coisa importante, o diâmetro do jato. É, e de quanto deve ser esse diâmetro? Ele deve ficar entre meio milímetro e dois milímetros e meio. Agora, jatos com diâmetro menor do que isso, somente em casos específicos. Por exemplo? No caso do corte de papel. Nesse caso, ele deve ser de sete centésimos de milímetro. E não tem mais nada que possa interferir no corte? Tem sim. A distância e a velocidade de corte. À medida em que o jato d'água sai pelo bico, ele se abre. E se a água estiver misturada a algum abrasivo, a abertura vai ser ainda maior. Ah, então é por isso que o bico fica sempre bem perto da superfície que vai ser cortada? Exatamente. Sempre a menos de um milímetro e meio. Agora, o diâmetro do jato pode ser reduzido com a diminuição da velocidade do corte. Como todos os tipos de cortes, o corte com jato de água também tem seus prós e contras. Uma de suas maiores vantagens é que ele não produz problemas provocados pela geração de calor, como acontece com outros processos. Bom, além disso, ele se aplica a diversos tipos de metais, cortando em qualquer direção. E o melhor é que o corte para o jato de água é ecologicamente correto. Quer dizer, não polui o meio ambiente. Ele é o melhor processo para cortar materiais duros, como placas blindadas e alguns materiais cerâmicos, que costumam desgastar as ferramentas de corte usadas nos sistemas tradicionais. O jato de água é ótimo para cortar laminados de madeira sem produzir a delaminação, como acontece em outros sistemas de corte. Mas outros sistemas de corte ganham de goleada quando o importante é velocidade de corte. Quer dizer, um corte feito por jato de água é bem menos veloz que um corte feito por laser, por exemplo. Mas este não é o único inconveniente. Chapas finas, como esta aqui, tendem a sofrer esforços de dobramento e apresentar rebarbas na face de saída. E é importante lembrar que a resistência dos materiais cerâmicos fica diminuída depois de um corte feito por jato de água abrasivo. Aliás, o abrasivo tem que ser mais duro que o material que vai ser cortado. Nos casos dos vidros temperados, que quebram a baixas pressões, aí é que este sistema não pode ser usado mesmo. Com as melhorias previstas para este sistema de corte d'água por jato e o provável aumento do uso deste processo, é bom ficar atento à segurança do operador. Como o jato d'água corta chapas de metal de mais de 100 milímetros de espessura, imagina o estrago que não faria no operador. Que nem uma serra super afiada, né? Exatamente. Claro que os equipamentos já vêm com dispositivos de segurança, mas a atenção nunca é demais, não é? É. E uma boa revisão também nunca é demais. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o corte com jato de água. Um sistema que pode funcionar tanto com o jato de água puro, como também misturando um elemento abrasivo. Viu que o corte com o jato de água apresenta vantagens e desvantagens. E ainda aprendeu medidas de segurança necessárias para o trabalhador usar esse processo. Antes que chegue a próxima teleaula e você aprenda mais um novo sistema de corte, que tal resolver todos os exercícios do seu livro de estudos? Então até lá! Tchau! 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 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Tchau! Tchau! Tchau!